Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está vendo esse vídeo no YouTube. Primeiramente, seja bem-vindo pra mais um reactzinho aqui desse canal. Caso você esteja caindo de paraquedas ou você me acompanha, mas não sabe dessa informação há um bom tempo, meu herói favorito do ADC é o Flash. E pra completar, cara, depois de tanta polêmica relacionada ao Ezra Miller, tanta insegurança de saber o que é que ia acontecer com relação ao filme, eu particularmente prefiro, obviamente, isso é uma opinião de quem não viu o trailer ainda, tá? Mas eu queria muito que o ator da série do Flash fizesse ele nos filmes também, porque eu acho que combina demais, mas infelizmente, ou felizmente, descobriremos quando o filme for lançado, ainda é o Ezra Miller, só bora dar uma bizuída no trailer que saiu durante a noite de Super Bowl, né? Que, pra quem não sabe, eu sou fã-fã de futebol americano e meu time é campeão, bora, bora! Flashpoint, né? Flashpoint. Flashpoint. Não tem outro segredo, é Flashpoint isso aqui. Eita. Sim. Que o que eu não entendi. que inevitavelmente ele revive, ok? Então eles vão utilizar aquela teoria de linha do tempo imutável. Por mais que você se esforce para mudá-la, ela tende a se repetir. Muita gente, diferentes mundos, diferentes mundos, trazem-se ao outro, como magnãs. Meu face. Então é meu face. Se você fosse para ir para o passado, você não tem ideia do que o conceito é. Isso é verdade. Ele está de volta! Eita bichão! Você... Você é? Sim. Eu sou o Redman. Ei, 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 ei! Se eu não posso fazer o que fiz... Se eu não posso voltar... There might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. It's not Clark. My name is Kara. I'm Barry. Barry, what are you doing? Our kids are going to want to see this. Entendo completamente. Meu Deus, cara. Eu estou levemente rouco. Você deve ter percebido, né? Porque ontem eu estava assistindo Super Bowl em live. Calma aí, calma aí, calma aí. Que delícia. E aí o que acontece? Você sabe? A galera da live, a galera chegava na live falando, Moreno, sai o trailer, Moreno. Sai o trailer disso, sai o trailer daquilo. Sai o trailer disso, sai o trailer daquilo. Mas como eu sei que esses lançamentos, eles são meio que exclusivos para ser anunciados no Super Bowl e depois vão para o YouTube. Eu falei para a galera, gente, eu prefiro não arriscar. Porque vai que a Twitch considera isso tipo reprodução ilegal da transmissão do Super Bowl, sabe? Então eu preferi só assistir aqui que é o meu canto já no dia seguinte para postar o react aqui no YouTube. Nossa, cara. Isso aqui está muito promissor. E o negócio que me agradou bastante é que entregou pouca coisa. Por mais que tenha entregado uma coisa aqui e ali, podia ser legal para se guardar de surpresa. Eu acho que é diferente dos trailers antigos do universo da DCA. Às vezes as palavras somem da minha mente, eu acabei de acordar, só tomei um café, estou começando a gravar os vídeos de hoje. Então, para quem também não está acostumado, os nomes somem da minha mente com a maior facilidade do mundo. Um exemplo de coisa que eu acho que não precisava ter mostrado. Falado que ela era a Kara, tá ligado? E ela com a roupa de Supergirl. Eu acho que poderia ter mostrado só tipo esse ser voando, planando e dando primeira pancada e acabava ali. Sabe, não mostrava mais nada além disso. Deixava mais 5 ou 6 segundos de explosão disso e daquilo. Vai ser muito legal. É o Michael Keaton, né? É o Michael Keaton ali. A gente tem o Zod. A gente vai ter múltiplos Ezra's Millers. Caramba, que nome difícil de pronunciar certinho no plural. Ezra's. Nossa Senhora. Obviamente vai ser na pegada de Flashpoint, né? Dele querendo voltar no tempo para poder salvar a vida da própria mãe. Ou então, proteger. Nesse caso, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Que seria proteger a mãe dele de outro universo paralelo. E aí, a gente tem já alguns detalhes que foram ditos no trailer. Do tipo, pô, eu criei um universo que não tem metal humanos e não tem ninguém para proteger as pessoas normais. Mas, provavelmente, é nesse universo que o Zod está atacando. Por isso que está sendo trazido o Batman, né? Porque a gente sabe que o Batman não é um metal humano. A gente sabe que o Batman não tem super poderes. Quer dizer, o Batman tem um poder. Não é super, né? Porque super poder seria algo, tipo, sobrenatural. Mas o Batman tem o poder do dinheiro infinito, né? Mas, bicho, isso aqui está muito maneiro. Isso aqui está muito agradável. Eu estou sentindo que vai dar bom. Finalmente! Será que a gente vai ter um filme bom desse depois de Batman vs Superman? E sim! Eu gostei de Batman vs Superman. Não curti Liga da Justiça. Mas Batman vs Superman, eu gostei muito. Tá? Eu não vou negar isso. Eu não vou mentir isso para vocês. Eu gostei demais. Mas, enfim, povo. Até o próximo react. Eu fui. Tchau, tchau. Obrigado.